E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer mais um unboxing aqui pro canal e a compra da vez é do Blu-ray mais DVD de Malévola, Dona do Mal. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, tá pessoal? E também se inscrever aqui embaixo no canal. Então, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como eu já falei, então no vídeo de hoje eu vou trazer mais um unboxing aqui pro canal, tá? E a compra da vez é do Blu-ray mais DVD de Malévola, Dona do Mal. Que é um filme que eu sou super fã, eu adoro essa sequência, mas assim, o favorito continua sendo o primeiro, tá? Mas eu gosto bastante desse também. E como vocês já podem ver, o meu DVD já tá aberto, tá gente? Eu já tenho ali um pouquinho mais de tempo e eu comprei o Blu-ray porque eu tinha que completar essa coleção. Mas pra deixar esse vídeo mais completinho, eu vou mostrar o DVD também, tá? Os detalhes. E antes de começar esse vídeo, vocês já sabem, né? Não esquece de deixar o like, também de se inscrever aqui embaixo no canal e diz aqui nos comentários se você também gosta desse filme ou tem alguma dessas edições. Então agora, bora pra esse unboxing. Eu vou começar mostrando o DVD, tá? Como sempre. Que eu acho essa capa aqui muito bonita, tá? E uma coisa que eu dou um ponto positivo é que eles mudaram a arte do DVD pro Blu-ray. E a gente já sabe que é um lançamento da Disney, o que infelizmente eles não estão mais lançando aqui no Brasil, né? Então, depois de Malévola, acho que teve poucos filmes que foram lançados em DVD, em Blu-ray, o que é uma pena. Porque eu gosto bastante dos filmes da Disney. Cruella, eu queria muito que tivesse lançado em DVD ou Blu-ray. Tem até aí pra importar, né? Mas acaba saindo muito caro. Mas eu vou mostrar aqui os detalhes do DVD de Malévola. Temos aqui a Angelina Jolie, o logo do DVD, né? Aqui nós temos bem bonitinho. A Angelina Jolie é maravilhosa. Esse papel, sério, ela nasceu pra fazer a Malévola. Aqui nós temos a Bela Adormecida. E aqui nós temos, né, a Rainha Amar do filme. Aqui nós temos o logo do DVD, do Disney DVD. E nada mais na capa. Eu acho muito bonita essa capa, tá? Com essas asas assim, esse fundo branco. Eu acho bem legal. Agora vamos ver a lombada. Temos ela em branco também, ó. Com o logo Malévola, Dona do Mal. Aqui uma fotinho da Malévola. E aqui em cima nós temos o logo do Disney DVD e em widescreen. Partindo agora aqui pra trás, nós temos um breve resumo do filme. Algumas fotinhos aqui dos personagens, né? A Malévola, como já tinha jeito, maravilhosa. A Bela Adormecida, o Príncipe. E no mais, é bem bonito, tá? O áudio, ele vem em português, inglês e espanhol. E as legendas também em português, inglês e espanhol. E o menu vem em português, tá, gente? Então já é um super ponto positivo. Eu não acho essa capa aqui de trás muito bonita, tá? A da frente ainda me conquista super mais. Então agora vamos conferir como que ele é por dentro. Temos aí então só o disco, infelizmente, tá? Sem uma arte interna, sem nada. E com esse disco aqui super simples. Eu achei nada a ver essa imagem, mas tudo bem. Que é uma cena do filme, aqui o logo da Malévola. E nada demais, tá? Espero que do Blu-ray pelo menos venha com um disco diferente. Mas tirando esses detalhes, eu gosto bastante do DVD, tá? Então agora vamos conferir o Blu-ray de Malévola, Dona do Mal. Já vou pegar aqui minha tesourinha pra gente tirar do plástico. Ver como é que tá os detalhes dessa edição. Vamos tirar aqui. Pronto, rapidinho. Vai ser isso de uma luva, né? Vai ficar maravilhosa com essa edição. Sério, gente. Uma luva dessa capa aqui ia ficar linda. Vamos pegar aqui. Então aqui nós temos o logo, né? Malévola do Mal. O logo do Disney em Blu-ray. E aqui nós temos de novo a Angelina Jolie maravilhosa nessa foto. Sério, ela tá muito bonita nesse pôster aqui. Era um pôster super mais sombrio, né? Do que do DVD, que eu também acho muito bonito. Aqui então na lombada nós temos o logo também em branco e o fundo em preto, tá? Malévola. Aqui o logo do Disney em Blu-ray. E aqui uma fotinho dela de novo. Agora apertindo aqui pra trás nós temos a mesma arte do DVD, tá gente? Então é a mesma fotinho dos personagens. E nós temos bônus. Vários bônus, como vocês podem ver, tá? Vem erro de gravação, videoclipe, cenas excluídas, estendidas. Então vem bastante coisa nesse Blu-ray. O que no DVD parece que não vem nada de bônus, tá? Então assim, já vale super mais a pena você adquirir o Blu-ray. O áudio, ele vem também em português, inglês e espanhol. As higienças também vêm em português. E o menu vem disponível em português. Então vamos conferir mesmo se ele vem em português, né? Que geralmente alguns Blu-rays falam que vem em português, mas quando a gente vai conferir não vem nada. Mas no mais, a capa de trás é isso, tá? A mesma coisa do DVD. Agora vamos conferir como que o Blu-ray tá por dentro. Vamos abrir aqui. Então temos, ó, uma arte diferente que eu achei muito mais bonita, tá gente? Então aqui nós temos a Bela Adormecida na arte do disco, Malévola Dona do Mal, que também é uma cena do filme, tá? E nós temos a arte interna com a mesma arte do disco. Então assim, não podia ser perfeito, né gente? Eles repetiram aí a arte interna com a mesma do disco. Mas pelo menos já veio a arte interna e eu achei muito bonito essa edição aqui. Me enganhou já do DVD assim, totalmente. Mas então agora vamos conferir como que é o menu do Blu-ray de Malévola Dona do Mal. Já coloquei aqui no menu e de cara ele aparece as opções que a gente quer em inglês, português e espanhol. Vou botar em português. Ah, então ele já cortou aqui pro menu, tá? Bem bonito essa imagem de trás. Esse fogo verde aparecendo assim, nossa, eu já amei esse menu. Então aqui nós temos iniciar filme, bônus, seleção de cenas, configurações e próximos lançamentos. Vamos dar uma primeira nas configurações. Temos então idiomas, legendas, vou botar aqui no áudio. E eu vou colocar aqui em português, tá gente? Agora voltando, vamos olhar nas legendas. Temos então sem legenda, inglês, português e espanhol. Vou botar sem legenda. Ah, então nós temos aqui seleção de cenas, como eu já tinha falado, tá? Eu vou botar nos bônus pra gente ver como é que tá a qualidade deles. Temos vários bônus, como origem dos seres, casamento de Aurora, se você tivesse asas, cenas estendidas, cenas eletadas e eu de gravações, tá? Eu vou botar aqui nas cenas estendidas. Temos então só duas cenas estendidas, que é a rainha conforta Aurora e Felipe e Aurora dançam. Eu vou escolher aqui a rainha conforta Aurora. E como vocês já sabem, eu adoro esse texto, então assim, é minha parte favorita dos Blu-rays. E olha essa qualidade dessa imagem, sério, tá perfeita. Uma pena só que não vem dublado, né? Mas aí já seria demais pedir. Mas a qualidade tá, sim, excelente. Perfeita. Partindo agora, vamos dar uma olhada na seleção de cenas. Temos ao total aí, então, 21 cenas, então, o total, tá? Incluindo os créditos. E vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá a qualidade da imagem e da dublagem. Eu vou escolher a cena 3. Eu gosto demais da dublagem desse filme. Eu acho que combina super bem com os atores. Principalmente a da Aurora e a da Angelina Jolie, né? Que é a Malévra. Eu gosto demais. E a imagem do filme a gente sempre precisa falar, né? É perfeita. Bom, gente, tudo mais, esse aí foi o menu de Malévola 2, que eu sou muito fã. E eu achei muito bonito esse menu, tá? Muito bem feito, com esses fogos verdes, assim, e essa imagem de trás. E também tem uma musiquinha por trás. Então, agora, vamos voltar pro vídeo de unboxing. Bom, gente, então, o menu conferido, tá? Esse vídeo vai chegando ao fim. Eu fiz ele mais pra mostrar aí os detalhes mesmo dessas duas edições. Tanto do Blu-ray quanto do DVD de Malévola, Dona do Mal. Como eu já disse, é um dos meus filmes, assim, favoritos da Disney. Eu gosto muito de Malévola. O primeiro é o meu favorito. Esse segundo aqui também é muito bom. Principalmente por causa da fotografia, né? E principalmente também porque a Angelina topou voltar a fazer essa sequência. Então, já é uma coisa maravilhosa. Não sei se vai ter o Malévola 3, mas se tiver, eu com certeza vou ir assistir. Tá, gente? Então, esse vídeo vai chegando ao fim. Espero realmente que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, tá, pessoal? E também se inscrever aqui embaixo no canal. E diz aqui nos comentários se você também gosta desse filme. Ou tem tanto o DVD quanto o Blu-ray de Malévola. Eu vou ficando por aqui, então. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!